Com os constantes investimentos realizados pelo governo do Acre, o Estado segue avançando na saúde. Em 2023, o SAMU realizou milhares de atendimentos. O COPAER atua constantemente nas aldeias indígenas e comunidades mais isoladas. O Corpo de Bombeiros atendeu centenas de ocorrências, principalmente durante o período da cheia histórica. E as Forças de Segurança Pública do Acre são importantes parceiros diários para a saúde pública. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas. Governo do Acre.